Oi galera, e cara, eu tô gravando um vídeo agora porque eu tô muito puto, eu não consigo parar de pensar num bagulho que tá me incomodando por anos já, cara. Eu tava revendo minha live de Donkey Kong agora que eu fiz e eu quero que vocês reparem a mesma coisa que eu pra vocês ficarem cocados que nem eu. Olha isso. Ó, eu tô com o Diddy Kong na mão, aí eu morro com eu mesmo na mão e aparece eu de novo. Mas que porra é essa, cara? Eu fico falando com essas coisas, cara. Mas se eu fuder também, Luídeo, tá tudo culpa tua, caralho.